... ... ... um grupo muito maior de vocês Por isso nós temos um termômetro, né? Para marcar como é que os documentos 5 minutos, vamos esperar essa primeira parte Esses documentos não chegam as pessoas Por isso nós vamos dizer, por isso a necessidade de sentar, estudar fazer curso de formação Nós temos que sentar, estudar E conhecer a nossa igreja Porque ela é muito, muito rica Em conteúdo, história E tem conteúdo que De fato Vai nos tirar Daquelas crenças, daquele momento difícil O senhor queria falar? Além de ler O documento de Aparecida Eu procurei também as formações Como o padre falou Levando os diáconos O padre até a Baró de São José Operado e aplicando Para o bom número de pessoas lá Que participaram das formações Dentro do documento de Aparecida Desde o primeiro até O último Do documento de Aparecida Muito bem Então se alguém tiver a possibilidade De fazer isso Vai ser grande ajuda para A sua caminhada pessoal E para também ajudar a comunidade A caminhar de uma forma mais Segura Porque está Assim conhecendo Quais são os passos Que a igreja dá Assim como tantos Outros documentos Nós temos as diretrizes Da ação evangelizadora Da igreja no Brasil Esse documento 88 Temos o Brasil Da missão continental Que é aquilo que eu também Vou passar aqui para vocês Temos esse documento de Aparecida Surgiram tantos documentos Ultimamente Que são Assim de uma riqueza Fantástica Agora vem também O ano Estamos no ano Nacional Catequete Onde pode-se aproveitar Para uma catequete Muito Assim diferente Daquela que nós tivemos Portanto hoje As séries Elas não são assim Uma novidade Elas são Já Aulas Que estão muito Enraizadas Na vida E na caminhada Da igreja Na história Da nossa igreja Da América Latina E do Brasil As séries Serão sempre A alternativa Para a renovação A conversão Do número 7.3 7.2 Do documento de Aparecida Ali fala Da conversão pastoral E da renovação Missionária Da nossa igreja E Apresenta As séries Como a alternativa Para essa renovação E essa conversão Não é bonito isso? As pequenas comunidades Para sairmos Dessas paróquias Com estruturas Pesadas Estruturas que Já não nos dizem nada Vazias De pessoas Aonde o povo Não se conhece Aonde há um padre E algumas pessoas Que estão ali Tentando animar o povo Da melhor forma possível Mas encontram-se Sozinhos Aonde já não tem mais povo Não tem mais vida Portanto E não tem mais sentido Descer Porque não tem O principal Igreja De povo De Deus Não é estrutura Não são os prédios Esses prédios São espaços Como esse salão Não é um espaço Mas se nós Estivéssemos aqui Isso seria vazio Poderíamos até Deixar as crianças Jogar futebol Ali dentro Servem para tantas coisas Então as séries Igreja do passado Igreja do presente Igreja do futuro No futuro mesmo Não temos Outra saída Porque são obra De Deus E seu Espírito Atua na história As séries Continuam fazendo O caminho Hoje Em todos aqueles Irmãos e irmãs Famílias Grupos Comunidades Que mantém viva A espiritualidade Libertadora Uma espiritualidade Que tem sua característica Libertadora E se empenha Em seguir Jesus Como discípulos E discípulos No compromisso Com os pobres E excluídos Que é a marca Da missão de Jesus Muitos são esses traços Então eu Vamos fazer o intervalo E antes do intervalo Eu coloco esses três traços Que estão aí Não sei se vocês conseguem Projetar Está aí? É Missionárias e ecumênicas Veja lá Também Tem que trabalhar Na rua Com outras igrejas Abertas ao mundo Ao diferente Aos pobres Aos excluídos Às diversas culturas E religiões E até mesmo Aos que não têm fé Mas trabalham E lutam pela justiça Vocês podem até trabalhar Com pessoas Que não acreditem em Deus Mas têm o sentido De humanidade Depois Segundo As sedes Devem ser Hospitaleiras Abrindo todas as portas E janelas Para entrar Para entrar Cartear o povo São servidoras São os servidores São os samaritanos Aqui Dois ensinamentos Nós podemos ter Usadas por Jesus Usadas por Jesus Usadas também na história Da nossa igreja Fermento na massa O que faz o fermento Por si só? Nada Mas quando misturado A massa Ele age Como aquela sementinha Do grão de mostarda Na parábola Que nós ouvimos hoje E é exatamente O evangelho De hoje Em que todos os cristãos Do mundo O mesmo texto Que todos os cristãos Do mundo Estão ouvindo hoje Aquela força Aquela dinâmica Então nós Vamos agora Fazer um intervalo Um bom bocado